A 14 de setembro de 2015, em Bragadas Ribeira de Pena Aqui o meu tio Arthur foi guarda florestal O ano dos meus primos e primas nasceram O ano eu vinha, uma vez por ano, o meu pai vinha nos trazer aqui uns dias para passar férias É uma nostalgia ver a casa abandonada Junto a estas portas eu me lembro de estar sentada com os meus primos Exatamente, lembro-me perfeitamente a cozinha ali ao meio É fantástico Lembro-me perfeitamente a minha tia de ter aqui uma mala Onde em cima punha o presunto e a broa cozida por ela A lareira, fantástico o sítio Lembro-me perfeitamente Tudo partido, tudo abandonado Mas pronto Passam-se os tempos Exatamente Os quartos A casa de banho Nesta sala onde por vezes dormíamos Porque éramos Porque éramos muitos Os primos e nós Vínhamos de férias Não há dúvida nenhuma Ora isto Até 1960 Tinha eu oito anos Lembro-me perfeitamente Lembro-me perfeitamente Meu tio estar aqui na frente da casa E neste sítio aqui Víamos, não tínhamos estes pinheiros Nem estas árvores Via-se para bem longe Toda a floresta E aqui à esquerda Era o terreno cultivado E havia uma mina Com um tanque Vêm aqui para os meus lados direitos Havia um jardim cuidado Em canteiros Neste sítio exatamente Perfeitamente Perfeitamente me lembram E o terreno era cultivado Com tudo que era preciso Para a alimentação Extraordinário Já me tinham dito Que havia um estradão A passar mesmo à porta Que naquele tempo Vinha apenas aqui Uma rua de frente Onde o meu pai Trazia o carro E estacionava aqui Onde a minha tia Depois tinha aqui Os animais Galinhas E outras Espécies A famosa chaminé Cuja lareira A minha tia cozinhava Em potes De três pernas Em ferro preto E passaram-se Cinquenta e cinco anos Eu brincava aqui E as minhas primas e primos Corriam em volta da casa O meu tio Arturo Malheiro Guarda Florestal Que foi depois Para a casa De Lamelas Onde faleceu Em 1966 A 22 de janeiro Com 42 anos De idade Devido a doenças pulmonares Eu não queria Deixar de vir cá Enquanto saúde Tivesse Para ver E visitar a casa 16 de setembro De 2015 Na casa De Bragadas Quase florestal Casa abandonada Lamentavelmente abandonada